Fala galera, beleza? Tô aí trazendo mais um jogo Dessa vez um jogo de terror Digamos que esse jogo Lançou aí, já vai fazer um pouquinho De tempo E... Resolvi trazer aí pro canal Ok? Eu gostei desse jogo Eu meio que andei jogando um pouquinho Digamos que você Controla um carro Você tem... Tá numa área lá de Digamos De assombração E você tem que estar buscando algumas pessoas Que estão, digamos, perdidas Nesse terreno Então, sem mais delonga Vamos pro jogo, ok? Lembrando que eu tô sem fone, então Vocês podem estar ouvindo Talvez vocês podem estar ouvindo Pode ouvir Teclando na tela Tocando na tela E tudo mais Mas espero que não interfira, ok? Então vamos lá Vamos que não... Nas configurações Tá tudo tranquilo Então vamos pro jogo Se quiser carregar Recomendo vocês quando for jogar esse jogo Desliga o Wi-Fi Porque tem muita... Muita anúncio nesse jogo Então Pra não ter interrupção aí no jogo aí Na sua Gameplay Desliga o Wi-Fi, ok? Passando aqui no Scantino Vamos esperar Pronto Vamos lá Esse vai ser o carro Onde você dirige ele Controla ele Lembrando também que o link do jogo Vai estar na descrição do vídeo Pra quem quiser baixar Ok Vai tá lá Vamos lá Vamos lá Opa E-game Durante 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 Sua caçada Pelas pessoas Vai aparecer vários monstros Pra vocês Pra tentar assombrar vocês Ok Dá pra ter alguns sustos Mas vamos lá Boa Como vocês podem ver O jogo tá bem feito Né A única coisa que eu não gostei É o barulho Quando o carro faz É Da ré O que eu vou mostrar aqui Pra vocês agora Peraí É agora Nossa Uma galinha Que agora tá cantando Caramba Vai falar um palavrão Mas vamos lá No lado esquerdo Ali Você pode tá vendo Um ícone de gasolina De galão de gasolina Se aquele ícone Opa Caramba Ícone É Digamos Se ficar branco Você perde o jogo Ok Então você sempre tá Sempre tá Procurando aí Um Um galão de gasolina No Terreno Por aí Né É isso aí Vamo lá São dez pessoas Isso aqui Parece que eu já encontrei É um Banco Digamos é um mini mapa Vamo lá Opa Acho que eu achei um É Achei um Já salvei um Faltou nove Opa Achei mais um ali Eita Boa Boa Eu recomendo Você Digamos Nossa Não vai subir Vai subir sim Só ver Não liguei muito Pra minhas falas E tal Só tô aqui mesmo Pra mostrar o jogo Pra vocês Aqui Então tentei Focar um pouco mais Na gameplay Oh caramba Gameplay Vamo lá Já três Sempre a última pessoa Que é mais difícil Cara Vamo lá Ah e tem Câmera por dentro também Se vocês quiserem Vocês gostam desse jeito Então tem essa função Também Ok Vamo lá Eita Caramba Eu não assustei muito Porque eu tô sem fone E até porque O jogo também Recomenda você jogar Com headphone Ou fone Qualquer coisa Aí sim Vocês terão um susto Ok Mas como eu tô sem fone Então Digamos não dá muito Susto Assim Vamo lá Tinha essa câmera Que eu não Não gosto muito Ih minha gasolina Tá acabando Cara Opa achei mais uma aqui Deitadaço aqui Descansando Vamo lá Eu acho que não consegui Completar ainda A primeira vez Gasolina tá acabando Não achei nenhum galão Ainda Tá difícil É a gasolina Eu realmente Não vou conseguir Completar na primeira vez Como vocês podem ver A gasolina acabou Então Vou começar tudo de novo Tentar mais uma vez Se não conseguir Aí são vocês Ok Achei um galão Não vou pegar não Como é que eu preciso Vamos andar por aí Eu não sei se são aleatórios Ok Onde são os personagens É São aleatórios Esse cara não tava aqui Caramba Passei reto Nossa Esse barulho é irritante Eu vou começar a trazer uma série Acho que tem um cara aqui em cima Uma série de Vários jogos de terror Ok Acho que não vou subir Não vou O cara é muito potente Pra subir Vou dar minha volta Eu tô gastando Muita gasolina A toa Eu acho que tem um cara aqui em cima Tem não Vamos por aí Vamos lá Opa Cheguei um Faltou um oito Opa O engraçado que eu acabei de reparar É que meu carro é fantasma Entendeu Não precisa de ninguém É automático Não precisa de ninguém pra dirigir Opa Aqui um galão Não mano Sou vesgo Só pode Ficou de minha gasolina Acabar Eu não cheguei Não cheguei no galão ainda Essa lerdeza Não Falta um set Tem uma parte com o rio Cara Que eu tô com medo de Entrar dentro do rio E não sai mais Agora tá começando a ficar difícil O outro galão ali Quando a gente precisa muito Opa Minha bateria tá acabando Quando a gente precisa muito De gasolina Opa Achei um cara aqui Pera aí Caramba Quando a gente precisa muito de gasolina A gente não acha Agora quando a gente Não precisa A gente acha de um monte Vamos lá Olha lá São desse jeito aí Digamos Os sustos Acho que tem um cara Aqui sim Não sei não Ih caramba Parei Parei de acelerar Hoje tô Um analfabeto Meu Deus do céu Tô gaguejando Todas as palavras Eu achei um cara aqui Faltam cinco agora Olha que é uma mulher De boa assim Aí eu tenho mais pra cá Olha se eu quiser Pra esse aqui também Eu acho não Tenho certeza Cara Eu vou te falar Sou ruim pra caramba De dirigir Caramba Achei que não ia sair mais Eita As coisas estão operando Caramba Se eu tivesse com fone Eu já estaria gritando Agora É Acho que eu vou perder De novo Aqui a parte Do rio Na verdade Tem duas partes Achei um cara Que eu acho Acho que eu vou perder De novo De novo Agora eu tô precisando De gasolina Não acho mais nenhum Ah já vou Me desculpando aí Pela má qualidade Do vídeo Do áudio Tá Na verdade Na verdade A falta de De Digamos Vídeo no canal É por causa disso É que eu acho que Eu resolvi não trazer vídeo Porque eu tô sem fone E tem uma má qualidade Cara Mas Tô aqui Já vi esse cara Já é a segunda vez Já É Eu não vou conseguir Nossa Então Até Um Porte aparece Bom galera Eu não consegui Né É Mas Tô deixando um link Do jogo Pra vocês tentarem jogar Eu recomendo sim Dar Aquele medinho Não digamos Aqueles medo 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 Mas Daquele medinho Cara Se forem baixar E instalar Já Como eu disse Desliga o wi-fi Pra não ter Interrupção No seu Que eu não peguei Ok Se você gostou Deixe seu like Pra dar aquela Grande força Se quiserem mais jogos Como esses Inscreva no canal Que Estará aí Não sei se Eu tô Eu tô pensando Em trazer vários vídeos Em todos os dias Da semana Mas Vamos ver aí Que O tempo me traz Então é isso Até O próximo vídeo